Opa, prazer eu sou o Corono e no vídeo de hoje eu estou aqui mostrando pra vocês todas as dicas, burlas e truques do jogo. No vídeo a gente não vai ter o Bombardment nem o Lava Land, por causa que o Bombardment é um mapa de, tipo assim, pura sorte, mas pura sorte mesmo. E o Lava Land porque é um novo mapa, então eu acho que seria mais legal fazer um vídeo solo por Lava Land. Então, se você gostar, me ajuda também, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos. E é isso, só vamo! Vamo lá então, começando aqui pelo mapa Rumble Stumble, vamo começar logo no primeiro dash e no segundo dash. E aqui, logo no primeiro trampolim, você vai escolher qual dos trampolins você vai seguir, esquerda, meio ou direita. Como eu tô no meio aqui já, tô no trampolim do meio, eu vou para o meio. Pulei, dei um dash, bati no trampolim e dei outro dash. Tranquilo, sempre olhando pra frente, aqui ó, passo pelos ladinhos, sempre dando dash. Dash, ó, dash aqui, dash aqui e mais uma vez, dash aqui. Esse mapa quase nunca muda, então é só você fazer o básico, tranquilinho, não afobar, que você passa tranquilamente. Vamos aqui então para o mapa Block Dash, um mapa que, olha, hum, todos amam. Eu já vou ensinar logo aqui a atravessar a parede. Você vai ficar, tipo assim ó, na linha, na linha do bloco que você quer atravessar e você vai dar um dash no meio. Bem no meinho, vocês vão conseguir ver, ó, papapá, vou ficar bem no meio, só não pode ter alguém te atrapalhando. Ó, vem aqui ó, pá, vocês vão mirar bem no meio e dar um dash, que aí ele atravessa. Aqui, vamos lá ó, a gente vai subir, subir aqui e mais uma coisinha pra você fazer, ó, é passar por cima dos obstáculos. Chega na ponta aqui do seu negócio, espera no ar e dá um dash, que aí você vai passar por cima dos obstáculos sem medo de errar tranquilamente. Vamos aqui ó, agora passar por cima dos espinhos. Você vai, não dessa forma, você vai dar um dash no espinho, que você vai passar por cima dele, desse jeito, dessa forma. Beleza, mais uma ensinada, tá tranquilinho, rapidinho. Essas aqui são as burlas básicas, por isso que eu não tô dando tanta, 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 como posso dizer? Tanto tempo de tela, porque são as burlas que a galera já tá ligado, mas é bom você que é um jogador novo saber dessas burlas pra você conseguir se manter bem no Block Dash. Aqui, uma burla que eu gosto muito também, que é passar direto ó, chega aqui, vem na pontinha, espera um pouco, ó, vamos aqui ó, aqui ó. Vem aqui ó, esperei, vem na pontinha, espera um pouco no ar e dá um dash, que você vai acabar quebrando e indo direto, sem problema de ser puxado. Vamos aqui ó, agora quebrar aqui. Quando você quebrar aqui ó, errou a burlinha, agora eu vou ensinar pra vocês o tracker. Vocês vão vir aqui ó, bem na pontinha, pulou, espera no ar e dá um dash. É isso. Obviamente, ainda não acabou, eu vou tá mostrando pra vocês aqui as utilidades de usar essas burlas em jogo. Aqui eu tô jogando um torneio 4v4 com o meu time, com o meu squad fixo. Aqui, beleza, ó, me deram um socão. Aqui ó, vou ensinar a burlinha de passar por trás. Você vai pular e bater no espinho. Aqui ó, vou mostrar o replay pra vocês. Você pulou, bate no espinho, que seu personagem vai dar essa cambalhota e você vai conseguir passar tranquilamente. Esperar um pouco, que os caras gostam de socar. Vou passar normal. Oh, caramba. Ó, aqui ó, aqui ó, a burlinha de frente, de frente. Espera. E foi. Vamos aqui então, ó. Ah, errei o soco. Ele ó, puxei. Ah, fui puxado, fui puxado, fui puxado. Aqui ó, tá aí o cara. Dá um socão. E faz agora de lado. Vamos aqui ó, errei. Vamos fazer agora de frente. Fiz. E eu acabei não ensinando a de ladinho. Então, vai ser a de lado, a próxima que a gente vai saber aqui. Então, eu errei. Vem aqui ó. Você vai puxar pra trás e vai dar um dash. Ah, agora aqui no over e under. Nasceu na esquerda. Dash. Outro dash. Outro dash. Outro dash. E outro dash. Over e under é puro dash. Aqui eu gosto de dar um dash e andar normalmente. Vai pra cima do corrimão. Dá um dash aqui. Outro aqui. E você já chegou no final do mapa, cara. Olha como é fácil. Foi literalmente bem facinho. É só você pegar o tempo dos dashes. Aqui a gente vai subir tranquilamente. Encostando o personagem na parede. Dá bloquizinho em bobo. E acabou. Vamos lá que o over e under tem dois caminhos. Eu ensinei o da esquerda e agora vou o da direita. O da direita você começa com um dash e pode andar no normal. Outro dash. E aqui outro dash. Vem aqui ó. Dá um dash aqui. Cuidado com esses blockers. E a mesma coisa. Sobe no corrimão. Aqui eu gosto de dar um dash e subir em cima dessas paredes. Pra eu acabar não batendo nesses obstáculos verdes aí. Beleza. Agora é só terminar com um dash e fazer a mesma coisa do outro. Vamos aqui que é num climb. Começa com um dash. Sobe aqui nesse cristal. Dá outro dash. Outro dash. E outro dash. Tranquilo. Olha pra frente meu irmão. Porque senão você vai levar bolada. E aqui temos dois caminhos. Vou escolher o da esquerda primeiro que é o melhor. Chegar bem na ponta do mapa e dar um dash para a outra ponta. Que aí você vai passar aqui ó. Na beirada do mapa tranquilamente. Ó ó. Tranquilo. Deixa eu ver se tem alguém pra dar block. Ninguém. Agora eu vou ensinar pra vocês o outro caminho que tem também. Vamos aqui ó. Vem pra cá. Pula pra cima do cristal. Outro dash. Outro dash. Ui. Tomei uma bolada. Por isso que eu falei pra você sempre. Mano. Aqui é o caminho mais rápido. Se essa plataforma tiver virada certinho como uma ponte pra você. Dá um dash em cima dela. E dá um dash de volta para o cristal. Dá um dash aqui. Finalizando. E. Tranquilo. Acabou o mapa. Você passou sem dificuldade nenhuma. Agora. No deserto do Saara. A gente vai começar com um dash. E outro dash aqui. Evitando esses machados. E aqui. É uma parte muito importante do mapa. Você vai deixar o seu controle fixo. Retão. Pra você conseguir andar. Na borda aqui desses espinhos. E não levar uma espinhada. Agora você desvira o controle. Fica tranquilo. Dá um dash aqui. E outro dash aqui ó. Você vai chegar aqui. Dá um dash. E. Outro dash aqui. Agora aqui. Vamos passar esses troncos. Dando um dash. Um pulo. Um dash. E aqui. Sobe em cima dessa mão. Toma muito cuidado. Pra você não bater. Na parte. Do lado dessa mão. Porque senão você vai tomar dano. E você vai ir de F. Aqui ó. Vamos olhar um pouquinho aqui pra frente. A bola tava vindo. Então a gente esperou. Agora aqui. Vamos esperar um pouquinho. Que a bola vai vir de novo. Passa pela esquerda. Nem sempre você vai conseguir pegar o tempo perfeito do mapa. Então aqui ó. Fazendo a mesma coisa. Evita os machados. Dando dash. Sobe aqui. Deixa o controle fixo. E vocês viram que eu fiz a mesma coisa. Mas eu não peguei o tempo certo. Então aqui ó. Você pula. Chega na ponta e dá um dash. Pulou aqui ó. Chega na ponta. E dá um dash. Você só faz a primeira versão. Se você ver que você tá realmente muito a frente. Fazendo a mesma coisa aqui ó. No tronco. Sobe aqui. Aqui. A gente já sobe nessa mão. Passa pra essa mão. E com tranquilidade ó. Dando dash. Sendo tranquilo. Passa agora pela direita. Eu me confundi direita e esquerda. É isso mesmo. E é isso. Acabou o mapa. Mapa do gelo. Agora. A gente vai começar aqui. No lado esquerdo do mapa. Começa com um dash. Sobe no corrimão. E dá um dash de volta. Mesma coisa aqui ó. Sobe no corrimão. Pulou. Deu um dash. E foi. Beleza? Na parte esquerda aqui. Agora a gente vai. Dá outro dash. Aqui. É um momento muito importante do mapa. Você vai. Pular. E deixar o seu personagem cair. Não vai dar dash. Não vai dar nada. Pula nessa montanhazinha aqui. Nessa pontinha. Deixa o personagem cair. Que ele vai cair naturalmente. E aí você vai pegar um dash muito alto. Aqui ó. Deixei o personagem cair. E eu peguei. Esse dash. Incrível. Ó. Deixei cair. Só. Ajustei pra mim. Não bater no bagulho. E passei meu amigo. Passei meus amigos. Quer coisa mais fácil que isso? Mais fácil que isso? Só se inscrever no canal do Corona. Aqui. A partir do meio. Do mapa do gelo. Você vai pular. Quando você chegar no trampolim. Você vai dar um pulo. Ó. Cheguei aqui ó. Dei dash. Dei um pulo no trampolim. Olha pra frente. E dei outro dash. Você não vai pegar esse. Esse impulso. Tão gigantesco. Porque nem eu sei. Porque eu peguei esse impulso. Tão grande. Mas é isso. Vamos lá ó. Aqui. Tranquilamente. Essa é a parte do meio do mapa. Vamos só virar aqui a tela. E fui. Agora. Vamos pro lado que eu mais me divirto. A gente vem aqui. No lado direito. Mesma coisa do esquerdo. Sobe no corrimão. Só que dessa vez. Você vai mirar na parte mais esquerda do mapa. Subiu no corrimão. E agora. Você vai dar um dash. Mirando nessa parte esquerda. Que você vai passar por cima de tudo. E cara. Essa sem dúvidas pra mim. É a melhor burla do Ice Higgs. Vamos aqui agora ó. Rodando tranquilamente. Vou bater aqui. Pra pegar esse impulso grandão. Não precisa. Mas é isso. Vamos lá então. Agora no Spingeround. Eu não sei falar o nome desse mapa. Você vai começar com um dash. E tá vendo esse monte de seta no chão. Essas coisas. Cara. Não se afoba. Não se desespera. Como no Lost Temple. Você vai deixar. O seu analógico reto. E você vai controlando com o dash. Eu vou mostrar pra vocês. Deixou reto. Eu dou um dash. Viro só um pouquinho ali. Pra mim não bater no bagulho lá. E dou um dash. Aqui agora. Só ir seguindo as setas. Vou dar um dash aqui. E de cantinho. Pegar impulso nessa seta grandona aqui. E nesse obstáculo. Você vai pegar. O tempo. Do obstáculo. Se ele estiver voltando. Você vai voltando. Junto com ele. E desviando dele. Cara. Você vai pegar o tempo dele certinho. Você vai aprender a pegar o tempo dele. Aqui ó. Vamos só. Fazer o bagulho certinho. Acabei errando no início. Mas foi. Porém. Ninguém é perfeito. Então. As vezes você vai fazer o caminho lá do meio. E você fala. Pô Corona. Não tá aí. Não tá dando não. Tá igual o Marinho no Flamengo. Não vai. Então meus amigos. Eu sei como ajudar vocês. Ao invés de ir no meio. Você vai apenas pra esquerda. Chega aqui ó. Nessas plataformas. Dando dash nelas. Que você vai pagar. Você vai pagar. Você vai pegar praticamente o mesmo tempo. Do meio. É isso. Mapa do Tarzan aqui. Vamos começar pela direita. Sobe no tronco. E desliza nele. Dando dash. Chegando bem ó. Subiu aqui. Dá o dash. Chegou na pontinha. Dá um pulo. E um dash. Aí vem aqui. Chega bem na pontinha. E dá um dash normal. Dá um dash logo atrás. Aqui mesmo. Tranquilamente. Ó. Chegou aqui atrás. Deu um dash. Tranquilo. Tá. Quando você cair aqui nesse tronco. Você vai revezando. Entre um dash e um pulo. Ó. Um dash. Um pulo. Um pulo e um dash. Foi isso. Ó. Corona. Você é um gênio. Aqui. Você vai dar um dash. Vamos dar aqui outro dash. E aqui meus amigos. Você vai pular. Do tronco. Vai dar um dash. Um pulo. E um dash. Tranquilamente. E por que fazer essa burla Corona? Porque quando você faz ela. Você quase sempre. Ou sempre. Eu não sei dizer. Pega o tempo da porta esquerda. Porém. Vamos supor que você nasceu no lado esquerdo do mapa. Você vai começar com um dash. E passar para o lado direito. Então aqui ó. Sempre o caminho da direita. Sempre vai ser o mais rápido. Independente do que você faça. A não ser que você use hack. Aí não vai ser. Mas aqui ó. Vamos seguindo. Revezando o dash com pulo. Vamos. Dar um dash aqui. Dar outro dash aqui. Dar outro dash aqui. E aqui. A gente vai pular. Direto ali. Para a quininha desse bagulho. Que eu não sei o nome. Também consegui pegar o tempo do meio. Então foi. É isso. Tamo junto. Agora no mapa. Do laser tracer. Ah meus amigos. Mas esse mapa eu gosto muito. Esse mapa. Não tem burlas. Não é. Não tem uma burla. Que você vai fazer essa burla. Você vai ganhar. Você vai eliminar todas as pessoas. Não. Você que é novo no jogo. Ou você que. Acha que isso acontece. Pode acontecer. Tá errado. Porém. A dica que eu posso dar para vocês. Nesse mapa. É a dica que eu sempre dou nele mesmo. Ir treinando a barriguinha. E você fala. Corono. Mas o que seria essa barriguinha hein? A única barriguinha que eu conheço. É a de cerveja do meu tio. E eu falo meus amigos. Então. A barriguinha. Você vai dar um dash. E vai. Ir com. Pulos. Aqui ó. Eu tô passando. Tô passando os lasers tranquilamente aqui ó. Você vai dar o dash. E vai. Ficar de barriguinha. Dando pulinhos assim ó. Quando o laser vem. Pá. Passou. Vem aqui. Passou. E passou. Isso aqui você vai pegar com o tempo. Então ó. Ficou de barriguinha. Vamos aqui ó. Passa o laser. Passa de novo. E não fica clicando no botão de pular. Igual o alucinado. Vai. 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 Vai pulando normalmente. Não fica. Estourando o botão. Porque eu estourava o botão e não conseguia fazer. E ficava. Ué. Como assim? Aqui ó. Passei de dois. Passei de um. Passei de um. Cabou. Só toma muito cuidado que as vezes o personagem acaba levantando. Igual vai acontecer. Agora mesmo. Agora aqui no mapa Paint Splash. Desculpa. Mas um dos piores mapas pra mim. Você vai começar com um dash aqui no lado direito. Vamos subir nessas plataformas. E dando um dash. Dash aqui. Eita. Acabei tomando um bloquizinho pequenininho. E vamos seguir com o dash aqui ó. Aqui. Passa por cima desse rolo de tinta. Dando um pulo. E um dash. Ou você pode fazer igual aquele guilhas ali. E passar pelo ladinho também. Tanto faz. Acho que vai dar quase na mesma. Aqui. Não faz igual o guilhas. Porque ele acabou morrendo. Você vai dar um. Você vai. Vai seguir. Vai seguir nas plataformas dando dash. E aqui. Pra passar desses negócios aqui. Sobem e descem. Só pegar o tempo certo. Porém. Também tem o outro lado desse mapa. Às vezes você nasceu muito atrás. E não vai conseguir pegar o tempo. Da direita. Então você vem pela esquerda. Dá um dash aqui. Outro dash aqui. Desgraçado. Vem aqui. Dá outro dash. Outro dash. E outro dash. Beleza. Agora vamos aqui ó. Tranquilamente. Tranquilo. Eu tô ó. Tô no. Tô no. Tô no neve. O cara foi ejetado do mundo. Vamos pegar o tempo aqui ó. Que esse aqui subiu. Aqui não tem nenhum. Aqui no meio. E foi. Agora no mapa do floor flip. Começa com um dash. E sobe essas escadas com um pulo. Vou ficar aqui mais pra trás. Pra subir a gangorra. E fica tranquilo. Se você também fazer igual eu. E ficar pra trás. A gente não vai ser eliminado por um pouquinho. Sobe aqui na quina. E dá um dash. Vamos aqui subir. Dá um dash aqui. Vamos de uma ponta. Ao quadradão aqui. Dá um dash. E outro dash. Ó. Chegou aqui na ponta. Espera um pouco no ar. Dá um dash. Se o martelo tiver saindo. Você vem na ponta de novo. E dá um dash direto. Não precisa ficar esperando lá. E etc. Pula aqui no trampolim. Vamos aqui dar outro dash. Outro dash. E aqui outro dash. Cara. Eu acho muito incrível que. Os meus vídeos de burla. E dicas praticamente. Pode ser. Pode ser resuminho. Uma palavra. Dash. Agora aqui no lava rush. A gente vai começar com um dash. E você vai cair aqui. Nessa borda do mapa. Pular no vulcão. Dando um dash no vulcão. E você pula o vulcão. Dá dash aqui nas escadas. Outro dash aqui pra passar. Dash aqui. Dash aqui. Pula aqui. E passa por trás desse obstáculo. Pulando. E dando um dash. Na quina. Espera o tronco passar. Dá um dash. Outro dash. Outro dash. Pula. Pula. Dash. Tranquilo. Vamos dar um dash aqui. Toma cuidado aqui não bater no tronco. Vamos aqui ó. Chegar nessa quina. E passar pro vulcão. Chegou na quina. Pula. Espera um pouco no ar. E passa pro vulcão. Vamos dar outro dash aqui. Outro dash pra cair na escada. E aqui ó. É o tempo perfeito. Dá um dash. Um pulo. E um dash. Ó. Dash bem na pontinha do bagulho. Mas se você ver que você não tá também no tempo certo. Você pode ir pelo lado da esquerda. Vamos aqui então. Mapa da abelha. Tranquilo aqui. Mas o bagulhinho aqui. É você saber o tempo de economizar. E de cortar as outras pessoas também. O cara veio com socão. Na brutalidade. Não gostei. Achei isso uma falta de respeito. Vamos aqui ó. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver se eu vou precisar cortar. Acho que eu vou. Peraí. Deixa eu ver. Não. É. Eu vou cortar pra cá ó. Eu vou pegar esses cinco. Esses quatro pedacinho aqui ó. Vou economizando um pouquinho aqui ó. Economizar é você pular nesse chãozinho. E esperar um pouco nele ó. Peraí. Que aqui eu acho que eu não posso. Aqui ó. Volta. Dá um dash. Porque aí você economiza mais chão. E você pode ter mais chance de vencer. Aqui beleza. Corta. Vamos dar um dash aqui. E aqui não tem o que economizar. Então eu vou passar. Filha da... Super slide aqui. Vamos começar com um dash. Aqui você tem que pegar o tempo desse obstáculo. Como o meu tempo tava pra um dash ali. Eu dei um dash. Pra você conseguir pegar impulso nesse trampolim. Pula. Espera um pouco no ar. E dá um dash. Vamos aqui então ó. Agora a gente vai subir. Aqui na borda do mapa. Vamos pular ele. Dá um dash. De novo na borda. A gente vai dar um pulo. Um dash. Um pulo. Outro pulo. E aqui vamos esperar. Vamos esperar no ar. E dá um dash. Que foi. A gente conseguiu passar. Fazendo perfeitinho. Aqui. Sobe de novo na borda. Dá um pulo. E um dash. Vamos aqui. Sobe na quina. E vamos agora passando o mapa. Tranquilamente. Deixando o controle. Retão. Pivot push. Gosto bastante desse mapa. É um mapa que me lembra muito a 0.15. Vai começar com um dash. E aqui é igual. Como se fosse Black Friday. Meus amigos. Vai ser um monte de gente correndo. Dando rasteira. Dando soco. Vai ser tudo. Mas o que importa. É aqui nessa divisãozinha aqui ó. Pula em cima dessa plataforma. E passa com um dash. Sei que vocês já estão ligados aqui ó. Que se você ficar com o controle reto nessa quina. Você vai passar o bagulho certinho. Mas o que eu queria mostrar pra vocês. É o cara sendo aniquilado por mim ali. Então se você ficar com o controle reto ali na quina. Toma cuidado que alguém pode vir só com o corpo mesmo. E te derrubar. Então é praticamente isso. O mapa. Não tem muito o que falar dele. Mas. Vamos lá. Mapa do astronauta. Três caminhos. E eu vou mostrar os três. Começa com um dash. Outro dash. Vem por esse meio aqui ó. Você vai na quina. Pula. Espera no ar. Que é muito importante. E aí você dá um dash. Dá um pulo. Um dash. Pula aqui de novo. E dá um dash aqui. Nessa quina dessa pedra. Aí você vai pular. Quando tiver caindo. Você vai dar um dash. E vai vir aqui. Pro anel. Pro bagulho ali. Vamos subir aqui. Aqui a gente vai dar um dash. Deixar o personagem deslizar um pouco. Pular. E dar outro dash. Mais uma vez aqui ó. Pulou. Deu um dash. Deixa o personagem ficar meio tortinho assim ó. Você pula. Espera um pouco no ar. Dá um dash. E agora vamos virar aqui pras plataformas. Dash aqui. Outro dash aqui. E agora. Outro. E aqui. É a burlinha da pedrinha. Aqui. Eu errei logo de início. Você vê como eu sou bom. Você vai. Quando você bater. Quando você for bater nesse bagulho. Você vai dar um pulo. Ó. Você vai clicar no pulo. Quando você bater no bagulho. É isso. E você vai pegar esse puta impulso. Aqui ó. Chegou. Bateu no bagulho. Enquanto pula. Você vai pegar esse impulso. Ainda não acabou as versões desse mapa. Então. Vamos aqui. Começa com um dash. Agora na parte da direita. Você vai dar um dash. E passar pra esquerda. Com outro dash. Pula aqui. Dá um dash. Aqui. Mesma coisa agora. Do outro. Da primeira versão. Você vai dar um dash na pedra. Vai chegar aqui nesse anel. Aí vai no outro anel. Aí agora você vem aqui ó. Pá. Passou de ladinho. Foi. É isso meus amigos. Vamos aqui. Passa pra plataforma. Passa pra outra. GG aqui ó. Vamos tentar agora de primeira. Você ia dar de primeira. Não. Mas também dá pra fazer o contrário. Meus amigos. Vem aqui ó. Peguei esse impulso. Mas nem precisava. Agora. Para o último caminho. Vamos começar com um dash. Outro dash. Aqui você vai chegar na ponta. Esperar um pouco no ar. E dar um dash pra esquerda. Pra ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Tenta virar a sua câmera. Enquanto você espera no ar. Para a esquerda. Que aí você vai conseguir visualizar melhor. E ter mais precisão. De onde é. Que o dash vai acertar. Agora. Fazer a mesma coisa. das últimas duas versões. Aqui desse mapa. Vamos aqui ó. Pá. Chega na plataforma. Chega na outra. E esse caminho da esquerda. Se eu não me engano. É o caminho mais rápido. Porém também. É dificilzinho fazer. Pra quem tá iniciando. Pra você que não gosta. De fazer aquela da pedrinha. Chega atrás desse portal. E só. Bate nele. Não pula nem nada. Você vai pegar assim. Um pouquinho de impulso. E passar o mapa. Vamos lá então. Agora com os truques. De todos os mapas. Vamos começar com o Kenon Kling. Vamos aqui ó. Já logo passar pro caminho da esquerda. E aqui nesse primeiro trampolim. Você vai pular. Bater nele. E virar. Pra essa borda do mapa. Aqui ó. Pulou. Bateu nele. Você vai virar seu analógico. Pra borda do mapa. E dar um dash. E aí. Você vai acabar chegando aqui ó. Na borda do mapa. Meus amigos. Agora. É só passar. De forma tranquila. Aí você fala. Corona. Mas pra que serve isso? Pra nada. Meus amigos. Pra nada. Aqui agora no Spin Around. A gente vai começar com um dash. Passar setas. Normalmente. Porque. O truque desse mapa. É lá. No final do mapa. Vamos aqui de novo. Chega na ponta. Espera no ar. Dar um dash. Foi. Chega aqui. Pula. E espera no ar. E dar um dash. Que você vai conseguir. Passar direto. Sem passar pela plataforma. Vamos aqui então. Vamos esperar agora os quadrados pegarem o tempo certo. Pulei. E agora. É só a gente ir controlando o dash. Ó. Pulei. Quando eu vi que era o tempo certo. Escorreguei de um. Foi pro bloco do meio. E depois fui pro bloco final. Sempre virando. No mesmo fluxo. Agora. Vamos aqui ó. Ó. Passar tranquilamente. Agora no super slide. Um dos truques que eu mais gosto desse jogo. Sinceramente. E sinceramente. É esse truque que eu mais gosto no jogo todo. E o truque fica no meio do mapa. A gente vai aqui ó. Pula. Dá um dash. E vamos. Vamos. Vamos passar normal aqui ó. Logo aqui. Você vai pular. Quase cair no chão. E dá um dash. Pra você atravessar. O chãozinho aí do super slide. E aqui. Como muitos conhecem. A mesma coisa. E foi. Conseguimos fazer os dois truques. Que pra mim são muito maneiros mano. Agora aqui no Rumble Stumble. A gente vai começar com um dash. E outro dash. Meus amigos. Esse truque aqui desse mapa. Mano. Eu acho que é um dos mais antigos do jogo. Pois ele existe. Acho que antes mesmo de eu começar a jogar. Ah. Tentou me dar uma rasteira. Fia da mãe. E foi. Aqui. A gente vai subir nesse cercadinho. E pular em cima do obstáculo. Olha que massa mano. Ih. Errei o tempo. Errei. Vamos de novo aqui ó. Sobe. Aí vamos pular pelo outro aqui ó. Ó. Ih. Puxou. Puxou. Mano. Eu não tô conseguindo andar. Eu não tô conseguindo andar. Eu juro pra vocês. Olha isso aqui. Eu não tô conseguindo. Olha isso aqui. Mano. Fiz cosplay de Caíto. Aqui no Over Yonder. O truque fica lá atrás. Lá 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 no final. Atrás não. Na frente né. Tá falando. Corono burro. E aqui que fica o truque. É você passar direto pra esse segundo degrau. Você vai. Quando ele tiver vindo. Você vai pular. E ficar. E aí sim estourar o botão. Estourar o botão do pular. Aqui ó. Foi. O negócio veio. Pulei. Dei um dash. E comecei a estourar o botão. Que uma personagem. Passou. No Lost Temple. A gente tem um truque aqui. Muito incrível também. Vamos passar aqui. Desses machados. Tranquilamente. E aqui. Nessa parte dos espinhos. Você vai ter que ser acertado por eles. E dá sorte. Pera aí. Pá. 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 Consegui. Beleza. É dessa forma. Você vai ser acertado por esses dois espinhos. E vai passar por cima. Desse negócio. Dando um dash. Agora. É só a gente. Ó. Passar por cima. Tranquilamente. Easy. Aí. Ah. O cara tá muito na frente. Mano. Nem rola. Agora no Jungle Rule. Vamos passar aqui. Que o truque. É um truque. Que olha. É muito incrível esse truque. E aqui então. Vamos passar o mapa aqui. Também é no final do mapa. Quase todos os truques. São quase no final do mapa. Né mano. Vamos aqui. E aqui a gente vai subir. E passar por aqui. Pera aí. Não era isso. Chegou aqui. E passou. Você tem que acertar bem. Aquele cantinho. Que tá um pouquinho mais pra frente ali ó. Você vai conseguir passar. Bonitinho. Mapa do gelo aqui. Agora é o truque que todos conhecem. Bate no trampolim. Bate no outro. E passar retão. Você vai vir aqui. Quando você bater no trampolim. Você vai dar um pulo. E um dash lá em cima. Bateu no trampolim. Meio de ladinho. Você vai pular. Esperar um pouco no ar. E dar um dash. Que você vai conseguir. Ter esse super truque. Cara. Eu acho muito incrível. Agora. No super slide. Esse truque fica lá no meio. Pro final do mapa. Vamos aqui. Dar um dash aqui. Ó. Esse mapa aqui ó. Quem segue as burlas do Corona. Já tá ligado como fazer as coisas. Tem aqui esse truquezinho aqui do planeta. Mas. Tanto faz. Porque ele. Realmente ninguém liga pra ele. Aqui. Pula em cima da pedra. Entenderam? Pula em cima da pedra. Quando você ficar de pé. Você pula. De novo. Pro portal. E esse. É o truque. Vamos aqui agora então. Para o pivot push. Pivot push. Como já disse. Tem que só começar com os dashes. Infelizmente. Muita rasteira. Tá tendo. Mas é a vida. Vamos subir aqui em cima. Subir de novo. E a gente não vai fazer o caminho tradicional. A gente vai chegar aqui. E fazer o caminho de ladinho. Esse. Junto com o Rumble Stumble. Acho que são os truques mais velhos do jogo. Vamos aqui. E aqui. E foi. Agora. Vamos para a terceira. E última fase desse vídeo. Que são as burlas. Burlas de salvação. Eu que dei esse nome. Então. Relevem. E você pergunta para mim. Corona. O que são as burlas de salvação? É a mesma coisa do Block Dash? Tipo isso. Mas não isso. As burlas de salvação. São quando você erra uma burla. Erra um. Alguma coisa que você fez ali. Durante o jogo. Mas com uma burla. Naquele lugarzinho. Com uma burla. Você vai conseguir voltar ao jogo. Quase que com o mesmo tempo normal. Como que eu posso explicar isso. De uma forma que não fique muito estranha. Acho que a única forma de explicar mesmo. É vocês vendo na prática. Não são todos os mapas que tem essa burla. Mas. O mapa do gelo. Tem. Então a gente vai aqui. Errou a burla do corrimão. Tudo bem. Chega aqui no trampolim. E faz a mesma coisa do que no cling. Você vai bater nele. E pular. Quando você. Você pula e bate nele. É isso. E aí você vai dar um dash. Para passar por cima de tudo. E você pegou um tempo. Quase igual. O do corrimão. Agora aqui. No mapa do lost tempo. A gente vai ter aqui. Começar com um dash. Se você errar aqui. Nessa parte dos espinhos. Como eu. Como aconteceu comigo. Você vai dar um dash aqui. E vai subir para esse lado. E passar para o outro. Se quiserem repetir o vídeo. Voltar o vídeo. Colocar em 0.5. Ou 25. Eu não sei qual que é o do YouTube. Eu esqueci. Mas se quiserem diminuir a velocidade do vídeo. Fazer o que for. Para vocês verem como que eu fiz. Pode fazer. Estou aí. Está tranquilo. Mas isso ajuda muito. Eu garanto para vocês. E. Infelizmente. Chegamos no final do vídeo. Foi um vídeo. Extremamente difícil. De se produzir. Principalmente porque. Eu que faço tudo sozinho. Eu que edito. Eu que faço a thumb. E etc. Mas eu espero realmente. Que vocês tenham gostado. E aprendido alguma coisa. Com esse vídeo. Foram 5 dias. Para conseguir produzir esse vídeo. Porque. É. É. É a vida. Corona. Está bem. Está bem. Hum. Mas. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. E. Falou. E aí. E aí. E aí.